Olá, boa noite, companheiros e companheiras, ouvintes e espectadores da TV Repensar. Eu vou adiantando que o adereço da Repensar é www.radiotvrepensar.com. Estamos plantando ao vivo na TV e no YouTube e vários canais do Facebook. E hoje nós estamos aqui para um debate muito interessante, particularmente para mim. Eu sou um cariucho, eu sou um carioca no Rio Grande do Sul há 20 anos. E eu não sei a história do Rio Grande do Sul. E hoje, temos aqui três personagens que vão nos contar um pouco da história da Guerra dos Farracos, que às vezes é contraditória. Eu já escutei histórias de Rúbico Potipo, até entrando com a maçonaria na questão. Então, vamos lá. Nós temos aqui, praticamente são três professores, que a Rosa também é professora. Então, eu gostaria, pela ordem, que se apresentasse a professora Rose Frigeli. É assim que fala? Frigeli. Isso. Professora, por favor. Bom, eu sou professora, formada em História, formada em Direito, também advogo. Fiz as duas faculdades praticamente juntas. Na verdade, fui fazer História para entender o direito e me apaixonei. Porque um dos temas aqui, né, profs, é aquela história que a gente tinha, era uma história positivista, de fatos, datas. Não atraía ninguém. Continua não atraindo, né? Então, até hoje, eu sou professora de História e advogada. Também sou militante, sou primeira suplente de vereadora do Partido dos Trabalhadores em Caxias do Sul. Tive a oportunidade já de assumir a Câmara três vezes esse ano. Então, já estou quase em casa, né? Cada vez que eu assumo ali, já me sinto meio em casa. E estou aí na luta, na militância social, no movimento de mulheres, desde quase antes de Cristo. Faz muito tempo mesmo. Então, isso. E agora está aqui para discutir com vocês, com as minhas colegas, né, profs, sobre esse tema tão polêmico. Professora Isabel, por favor. Então, boa noite a todos, né? É muito importante nós estarmos aqui para discutir a guerra dos farrapos, né? Já que a gente comemora, aqui no Rio Grande do Sul, se comemora uma guerra que o povo gaúcho perdeu, né? Então, para ti, não é, né? Daqui deve achar muito estranho. Mas é, na verdade, é isso, né? Eu sou professora de história no município de Osório. Eu tenho... A minha formação é na história. E eu fui estudar história porque eu não conseguia encontrar na escola a história da população negra nos livros. E aí a minha intenção, quando eu fui estudar história, era para entender onde estava a história da população negra, já que eu não encontrava. E a minha família contava tantas histórias de tantos negros aqui na região do Toral Norte. E negros que foram ativos na construção da história do Rio Grande do Sul. E o meu pai contava muita história dos tios deles, né? Dos avós, dos irmãos dos avós deles, que participaram da guerra dos farrapos. E aí eu não encontrava onde estava a participação da população negra. Então, eu fui estudar história. Eu fiz história aqui na faculdade sexista, aqui na Facus, né? Porque era o que eu podia fazer, porque uma menina negra, né? Numa cidade do interior, não tinha possibilidade de ir para a URGS ou para uma outra universidade pública para estudar. Então, a gente tinha que fazer na escola, uma universidade particular. Então, eu fiz aqui, em Osório. E depois eu fiz, agora já, em 2007, eu fiz o mestrado e depois o doutorado na URGS. O meu doutorado e o mestrado são com ênfase na história da população negra. Eu fiz várias pesquisas sobre o teatro negro no Rio Grande do Sul. Então, são essas coisas que me motivam a participar, a pesquisar. E também sou do Partido dos Trabalhadores, concorri à vereadora agora na última eleição. Então, em 1911, vossa mãe, não fui eleita, fui a mulher mais votada, a segunda mulher mais votada de todos os partidos no litoral, mas não fui eleita, porque o PT teve uma baixa, baixo crescente eleitoral, né? Mas a gente está aí na luta, só no movimento feminista, no movimento negro, movimento sindical, também, Rose. Então, estamos aí. Por favor, Rose. Boa noite, um prazer estar com duas professoras, com as quais a gente... Eu sou uruguaia de nascimento, sou gaúcha por opção, então sou nasciguaia, né? E é um prazer, nós aprendimos lá no meu país, sempre aprendemos desde pequenininho, que antes de respeitar o nosso pai, devemos respeitar os nossos professores. Então, minha gratidão a essas duas professoras, tá? E eu sou na Expressa Política Uruguaia, e estou há 44 anos aqui no Brasil, tá? E toda a luta do Partido dos Trabalhadores também, sou militante, sou da CMP, sou da CMP, enfim, não sou eu hoje que tenho que estar ressaltado. E se agradecer às professoras pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história verdadeira, que é a que conta a verdade, né? Porque aquela história que se conta nas universidades e tudo mais não é tão bom assim, não é um certo assim. Então, bem-vindas, um prazer em ter elas conosco. Nós temos aí até a Márcia, ela também, que ela adora a Rose, né? E já se colocando aí, uma professora assistindo, é uma professora também de história, e pode contribuir bastante aí com... Foi minha vice-diretora, Márcia. Hã? A Márcia foi minha vice-diretora. Ah, então tá. Ela tá fiscalizando, né? Tá fiscalizando. Não, tudo bem. Então, vamos passar aqui por um teste, né? Um teste, de repente, pode ser rápido, nem tão rápido, mas vai ser muito conclusivo. Eu realmente gosto desses desafios que é muito importante. E eu aprendo bastante, né? Aprendo bastante. Não é minha área, né? Mas eu, por exemplo, puxando aí um pouquinho do negro, né? Olha, eu sou do... Eu sou do... Eu hoje, eu sou, né? O país foi criado, né? Foi criado, foi... A diáspora africana foi criada em 2003, exatamente para resgatar os valores dos negros, né? No Brasil, os afrodescendentes. E como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o meu foco também é por essa, pelos afrodescendentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Esse é o meu foco. Mas, já que... Puxando por isso aí, quem começaria com a história do Esparrapo? É porque a gente escuta tanta coisa, né? De que foi vendido, Bento Gonçalves recebeu propina, né? Ele ganhou os correios e depois ele ganhou uma guarda nacional, né? Para poder se entregar para o... Como é que essa história começa por aí? Pode começar com você, Osir. Eu falei besteira? Esse nome. Esse mesmo. São tantos... É um guarda-chuva, né? Tem tantas coisas que a gente pode pegar aí para desmistificar essa história, enfim. Mas eu vou só dar uma introduçãozinha, tentar ser curta para passar para as colegas também. Eu... A Isabel, a gente... Eu só queria comentar, a gente também é... Também fui quatro anos na direção do CintiServe, né? CintiServe, né? CintiServe, servidores. Então, a gente tem uma militância no movimento sindical também. E eu também tenho mestrado em História do Brasil, então, a gente tem aí uma, né? Eu vou aqui para colocar essa questão da guerra dos farrapos, que a primeira coisa que a gente desmistifica é o nome, né? Nós não podemos chamar de revolução, foi uma guerra, durou dez anos. É, talvez, uma das coisas mais polêmicas e mais difíceis de se discutir aqui no Estado. Primeiro porque tu entra numa discussão que foi construído um mito nos gaúchos do herói, do reconhecimento de vangloriar 20 de setembro, né? E, na verdade, não foi nada disso. Não foi uma revolução, ela foi uma guerra cujos interesses eram de elites, da elites gaúcha ou da elite contra a elite imperial, né? Muito em função de impostos, mas eram interesses que, se a gente trouxer para a atualidade, é um interesse da farsura, interesse do grande latifundiário, do agronegócio, né? Do grande produtor, que não quer pagar os impostos para o governo imperial e que, a partir daí, aproveitou, utilizou de uma forma muito cruel parte da população gaúcha. Nós temos que lembrar que, nesse momento aí, em 1835, o Brasil tinha recém se tornado independente, né? Politicamente, Portugal, mas nós vivíamos ainda uma sociedade extravocrata e uma sociedade monarca, uma monarquia, um império. O Brasil foi o único país aqui da América que, após a sua independência, não se tornou uma república, passou por um período relativamente longo de império. Então, foram esses interesses locais dos latifundiários, locais contra os latifundiários, contra os interesses do império, que ocasionou essa guerra. E aí, né, para quem está nos assistindo aqui, e principalmente para a Chique, que não é daqui, né? Mesmo para a Rosa, que não é daqui, é difícil falar sobre isso. É difícil porque parece que a gente está falando mal do nosso Estado e a questão não é essa, né? A questão de ser Estado ou de ser luta de classes ou de seus interesses, ela é muito maior do que ser um Estado contra o outro, né? Ou contra o império. Então, para concluir e passar adiante, depois eu gostaria também de falar um pouco sobre a participação das mulheres, enfim. Eu acho que essas coisas, só para... Todo esse mito do gaúcho, da valorização do 20 de setembro, Na verdade, ela começou 100 anos após, né? Na comemoração, quando... Seria um outro ponto para a gente discutir, acho que isso aqui teria que fazer uns três programas. Mas quando Getúlio Vargas estava no poder, em 1935, na comemoração dos 100 anos da guerra dos farrapos, que ele fez toda, em função do positivismo, de toda necessidade que ele tinha para se manter no poder, porque ele tinha entrado no poder com um golpe também, em 1930, foi reforçada essa questão do positivismo e do gaúcho. Na verdade, toda essa questão da valorização da guerra farrapilha, ela aconteceu bem depois do que no período em seguida que ela aconteceu. Ela foi muito mais construída como um mito a partir do governo de Getúlio Vargas. Professora Inavel, professora Inavel, você encarnaia agora. O que a Rosa está falando ali é uma... é uma realidade de que a gente tem uma narrativa histórica do Rio Grande do Sul em que, para construir uma identidade, se vai buscar lá na Guerra dos Farrapos, como a Josi bem colocou, é uma guerra civil que a gente teve aqui. Não é uma revolução. Alguns gostam de chamar de revolução, mas não é. E vai se buscar lá um passado, algumas ações como se fossem heróicas. Mas são ações que a gente não pode se orgulhar de muitas delas. tem muitas ações que foram bastante... são bastante... acho que a gente se envergonhar, como acho que a gente fala um pouquinho depois sobre a Massacre dos Porondos. A Guerra dos Farrapos, e a Rosa deixou bem claro, ela foi uma guerra da elite, o povo, a população, não se envolve nesses ideais que a narrativa histórica coloca, ideais de libertação. não, eles estavam querendo era não pagar impostos. Hoje a gente vê impostos, muitos grandes empresários sonegando impostos, é isso, não queriam pagar impostos para o governo imperial. E aí é uma guerra contra, uma revolta contra o governo imperial. A gente tem que atentar para que no Brasil, no século XIX, teve muitas revoltas, e uma das maiores revoltas foi a Guerra dos Farrapos. Se não foi a maior, eu acho que foi a maior, não é, Rosi? Então, ficou mais tempo, 10 anos, de 1835 a 1845. E essa busca, dessa narrativa, é uma busca de construir uma identidade, porque existe, se você constrói uma narrativa que ela seja palatável, que ela seja uma narrativa que ela possa ser debutida pela população, por todos. É tipo aquilo, eu conto várias coisas da minha vida, e eu conto coisas que podem ser contadas, e algumas coisas, passei, por exemplo, eu gosto muito de contar com meus alunos, eu tirei 10 numa prova, mas eu colei, mas eu só conto que eu tirei 10. Então, a história do Rio Grande do Sul, assim como a história do Brasil, e de várias nações, também é assim, se coloca abaixo do tapete algumas histórias que não podem ser contadas, que vai ficar, que aos olhos públicos você vai ficar muito mal, vai ficar muito mal. Então, se constrói, e aí a Rose diz, nesse momento em que está se construindo a identidade nacional, aí também, a identidade dos Estados, também se busca isso, se busca essa narrativa da história do Rio Grande do Sul, que é uma guerra que nós perdemos, ela vai ser transformada numa narrativa heróica, que até hoje está aí nas ruas, deixa eu contar uma colega que era Rose da Venezuela, uma colega do mestrado, ela, da Venezuela, e ela ia estudar aqui, ela dizia assim, gente, ela dizia na aula, gente, eu fui num restaurante e eu cheguei lá, tinha um monte de gente, não era carnal, tinha um monte de gente fantasiada, daí ela desprezou de pilhas e vestido de prédio, não é isso. Rosa, quer fazer uma pergunta para as professoras? Quero, eu me organizei de uma forma, gostaria de ver se as professoras concordam comigo, eu gostaria de fazer duas perguntas para cada uma, depois lá no final eu faço uma para as duas juntas, as duas me respondem àquela última, é possível? Com certeza. eu vou fazer para a Rose e depois vou fazer para a Sabéu, por quê? Porque cada uma é o tema que toca diretamente no que elas expressaram. O Roi, ocorreram no mesmo período da Guerra Farroquilha, a Cabanagem, a Sabinada, a Revolta dos Malês, que era muito mais perigoso, porque era outra forma de guerras, de enfrentamento, que a Guerra dos Farras. Qual a relação que podemos traçar entre a Revolta Farroquilha ou a Guerra da Farroquilha com a Revolta dos Malês? Essa é uma para ti, Roi. A outra para ti. O Sul é um território fronteiriço. Com isso, influenciou nos termos da paz de Ponte Verde. É verdade isso. Agora, vou dizer para a professora Isabel. Querida, qual o papel que Duque de Caxias atentou um barão de Caxias teve a conclusão da revolta ou da guerra? E a outra? Dá para levar para o lado do abolicionismo. Se a revolta era abolicionista, mesmo? Era mesmo? Se o massacre de Lanceros Negros teve alguma relação com isso? Gratidão. Vou aguardar essa resposta e depois tem outra para as duas. Ah, antes antes da Rose começar a responder e a professora Isabel, as duas professoras, eu queria lembrar aí aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando no YouTube, se vocês ainda não estão inscritos, por incrível que pareça, nós temos muitas visualizações, mas 93% não estão inscritos. É impressionante. Então, se inscrevam, coloquem ali comentários está para as professoras, para a Rosa também e para a própria TV, comentarem, dêem um like que é muito importante, acionem um sininho para receber programas desse tipo, de qualidade, para a gente repassar conteúdo de qualidade. Quanto mais se inscreverem no canal, participarem do canal, o algoritmo sobe e aí o próprio YouTube ajuda a divulgar mais o vídeo. E aí, agora temos o Zeca Carvalho. Por favor, professora Rosa, começando pela ordem, professora Rosa. Léo, eu sou um pouquinho rosa. Léo, se tu quiser me transmitir lá para mim, já está ok lá. Ok, está bom. É agora. Está mudo. Está bom o som? Tu disse que estava antes com... Agora já. Está, está já. Está bom. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação mais ou menos. A revolta dos malês na Bahia, ela, na verdade, foi uma revolta de escravizados, né? Na mesma época, lembrando, como eu falei antes, que a gente estava no período imperial e o imperador em 1835 era um menino. O Dom Pedro II tinha 10 anos de idade nessa época e ele estava sendo governado através de um... de uma regência, né? e foram... E diferentemente daqui, lá na Revolta dos Malês, os protagonistas da luta foram negros escravizados. Acho que a Isabel pode falar melhor que eu, porque é a pesquisa dela nessa área, né? Então, depois deixo para ela. mas os escravizados lá foram os autores daquele movimento. Foram massacrados, eu acredito que foram mais de mil, acho que foi a maior revolta escrava da história do Brasil e eles lutavam pela abolição, pelo fim da escravização, né? Completamente diferente da revolta da Guerra Farroupilha, onde a gente já disse quais os interesses e onde os escravizados foram usados como guerreiros, como soldados para defender os interesses da elite que não buscava o fim da escravização. Então, isso é uma grande diferença. Outra diferença também quando a gente fala assim o exército negros, lanceiros negros, eles, a elite e a maioria dos escravos que foram para a guerra, eles tinham diferença até na batalha, até na guerra. Não eram todas as armas que eles tinham acesso, né? Armas de fogo, essas armas ditas mais perigosas não eram fornecidas para os escravizados, eles iam com as lanças, né? Então, teve um uso, um abuso do papel do escravizado até a linha de frente da guerra. Muitos destes nem eram propriedade daquelas pessoas que estavam na guerra, dos charropilhas. Muitos eram propriedades de fazendeiros que defendiam o governo imperial aqui no Rio Grande do Sul, mas que muitas vezes fugiam iam se oferecer para lutar na guerra dos farrapos em troca da sua liberdade, da sua euforia. E não eram homens jovens, altos e fortes. Tinham crianças, pessoas de idade. o exército dos farrapos era composto por pessoas assim que só tinham a coisa mais importante, elas estavam lutando por aquilo que era mais valioso para elas, que era a sua liberdade. na revolta da Bahia dos malês, ao contrário, eles estavam lutando pela liberdade, mas este era o mote daquela luta. Então, tem a questão da protagonista e aqui de quanto eles foram usados. Depois, quando a gente falar na paz do poncho verde, eu tenho que fazer muito assim nesse debate, muitas aspas, na época, a gente foi falar na paz do poncho verde e quando a Isabel falar do duque de Caxias, então, Barão de Caxias, cuja minha cidade, Caxias do Sul, homenageia, e lá no Rio também tem a cidade de Caxias, você é de lá? Eu morei 25 anos em Caxias, meus irmãos estão lá e a gente está brigando para tirar o nome de duque de Caxias de lá. Pois é, tem a Caxias no Baranhão, então, a gente homenageia esses, quando a Isabel falar sobre isso, a gente vai ver também mais um pouco dessa questão dos escravizados aqui. E a outra pergunta era a da fronteira, sim, na verdade, tinha um interesse ali na paz, um acordo, inclusive, essa questão de que a gente perdeu a guerra, aqui, já estou dizendo a gente, que os baúchos daqui perderam a guerra ou não, também é uma questão polêmica. Tem gente que acha que não, que teve muita vitória nessa guerra, né? Claro que não é o que eu penso, mas tem esse lado também. E talvez tivesse todo o interesse da paz em função da defesa da fronteira, principalmente pela guerra do Chaco, pela guerra da fronteira aqui do Uruguai, da Argentina, né? Que também é uma parte, bom, o Rio Grande do Sul faz divisa com esses dois países, então, era importante nesse momento aí, de bastante instabilidade interna no Império Brasileiro, mas também externa, que o Rio Grande do Sul tivesse apaziguado. E, diga-se de passagem, quem gosta do nosso Estado deve agradecer que a guerra não venceu, né? Não foram vencedores os farrapos, que isso também é um capítulo à parte, porque, se o Rio Grande do Sul se tornasse independente daquele período, com certeza, seria um dos países mais pobres, menores e mais pobres, vamos lembrar que não eram todas as regiões do Rio Grande do Sul que estavam apoiando os farpilhas, toda a região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre não estava, eram fiéis ao governo imperial, toda essa região daqui de onde eu falo, da Serra Gaúcha, que é uma região que fez sua reforma agrária, que fez os minifúndios com a vinda da imigração italiana, a imigração italiana para cá veio depois da Guerra dos Farrapos, feita pelo Império, portanto, se essa parte tivesse ficado separado do Império, provavelmente o Império, promoveria essa imigração em outra parte do Estado, do país, portanto, toda essa região rica, relativamente rica, agora não dá para falar mais nada rico no Brasil, mas essa região que não tem grandes latifúndios e tal, não seria o que ela é hoje, então, isso também é interessante a gente saber, que seria muito empobrecida esta República rio-grandense. É isto. Por favor, professora Isabel. Então, gente, as suas perguntas, Rose, a Rosa, foram muito importantes, muito, falar do Barão, do Barão de Caxias, mas a gente vai chamar de Duque de Caxias, porque as pessoas estão mais acostumadas a chamar-se de Caxias, e também se a revolta era abolicionista, então, a gente tem que falar também um pouquinho do Davi Canabarro, que traiu os escravizados. Mas, antes disso, a gente tem que dizer que o Rio Grande do Sul, embora toda essa narrativa construída, esse mito que se diz que o Rio Grande do Sul era abolicionista e que os rapos eram, os líderes farrofilhas eram abolicionistas, é realmente um mito. O Rio Grande do Sul, em 1872, foi o sexto estado em maior número de escravizados. quando o norte e o outro do país queriam castigar um escravizado, se dizia que iriam andar para o sul do país. Se dizia que o Rio Grande do Sul era um inferno para os negros. Então, esse mito de não ter que a escravização foi residual aqui, é mito mesmo. boa parte, grande parte, da mão de obra do Rio Grande do Sul naquele período da Guerra dos Farrabos era mão de obra escravizada. e quando começa a guerra dos Farrabos, num primeiro momento, os filhas não utilizam os escravizados como soldados, mas, em seguida, pela falta de soldados, eles começam a recrutar os escravizados com a promessa da liberdade, mas eles começam a recrutar os escravizados dos imperiais, daqueles fazendeiros que eram pró-imperio, então, para fragilizar o poder imperial. quando acaba e assim vai ser durante toda a guerra, os escravizados eles vão, eles não lutaram por um ideal dos farroupilhas, eles lutaram pela sua liberdade, toda, eles tinham a promessa de liberdade e lutaram pela sua liberdade, pela promessa que foi feita a eles. Os farroupilhas, os líderes farroupilhas, no final da guerra, no final da revolta, eles tinham, ainda tinham escravizados, o Bento Gonçalves, por exemplo, tinha escravizados, ele teve escravizados elencados no seu testamento, eles não, os escravizados dele, como a Rose disse, não foram para a guerra, eles ficaram trabalhando lá nas facendas deles. E quando eles veem que a guerra, que a revolta tem que fazer um acordo, que eles estavam perdendo a batalha e que eles têm que fazer um acordo com o governo imperial, se tem um dilema, o que fazer com aqueles escravizados que lutaram e lutaram bravamente, principalmente o exército de lanceiros negros, que tinha, que os lanceiros negros, uma parte lutava com lanças e tinha a cavalo e uma parte a pé e com armas, e aí o que eles iam fazer se o império o império não queria que eles nem eles mesmo queriam que esses escravizados fossem libertados, fossem libertos para que isso poderia ruir aquele paradigma que era vigente de que a escravização era uma coisa natural, não era para eles, era legal a escravização. e se esses fossem libertos, seriam, poderia ruir com esse todo esse regime. Então, o Duque de Caxias faz um acordo com Davi Canabarro e aí tem vários historiadores que tem que dizem que não, que não teve esse acordo, mas a gente já existe a carta que o Duque de Caxias envia para o Davi Canabarro em que ele faz o acordo de que o Davi Canabarro iria no dia 14 de novembro de 1844, ele iria estar ali em Pongos iria desarmar os lanceiros, o aquele o o batalhão, eu não sei como eles chamavam, mas o grupo de lanceiros negros e eles fazem o pior ainda, eles eles desarmam um dia antes ele desarma os infantes que eram os que lutavam a pé e com armas, com armas de fogo. E aí esses são desanimados, os lanceiros ainda estavam com suas lanças, lutaram, lutaram bravamente contra o exército do Moringa, que ataca no dia 14, na madrugada do dia 14, e os demais atacam só os negros e tem a carta do Duque de Caxias dizendo aqui na carta, ele diz que era para poupar os brancos, os brasileiros, os brancos e os índios, e aí então era direcionado sim à população, ao grupo de negros, e eles atacam, ele ataca só esses, os lanceiros negros lutaram bravamente, mas eles estavam sozinhos, desarmados, só com as lanças, os infantes foram todos desarmados, foram exterminados, os que não foram, que conseguiram fugir, alguns conseguem fugir, outros foram capturados, vão, depois eu conto a história ainda aí, que tem mais história aí para a gente contar, que foi esse ataque de coronas. Professores, qual é a ligação que tem, que existe entre Guerra do Paraguai e a dos Parrafos? Tem alguma ligação nas duas guerras? Tem alguma ligação? Está sem som. Está sem som, as duas sem som. É que tu nos, tu nos, tu nos deixa silenciosos, e daí eu pensei, peraí. Na verdade, assim, teve toda a discussão do Dom, do do Caxias, né, que tem na Guerra do Paraguai, ele já é o Duque, enfim, mas a Guerra do Paraguai acontece bem depois, né, na real, é, são, você tem 30 anos após, né, então, na verdade, não, não vê, assim, uma relação direta, né, nessas dois, claro, a Guerra do Paraguai foi um massacre também, aí, do Império, do Império, junto com a Inglaterra, enfim, que acabou com uma proposta de um país que poderia ser livre aqui na América e se desenvolver até hoje, o Paraguai é um país pobre, muito também, em função de toda essa questão aí, né, mas há que uma relação direta, assim, eu não vejo, Isabel, eu não sei se... Também não vejo essa relação direta, a não ser, né, e daí sim, por curiosidade, é que o Caxias também vai ser vai ser acusado de traição, né, porque ele, na Guerra do Paraguai, ele, com um emércio muito superior, ele perde uma batalha lá, né, e os paraguaios invadem, né, tem um, mas é, eu acho que é só isso, mas aí é curiosidade também, né, mas não por causa do... Mas, professores, com curiosidade, a gente escuta a história de que o Caxias também ajudou a exterminar os negros, não é, porque usavam um boi de piranha na Guerra do Paraguai, então, a carne de piscina contra os negros, tanto foi na... Essa que é a semelhança, seria essa o papel do exterminador do Caxias, exterminador de negros, e hoje a população de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, um milhão de habitantes, é essencialmente de negros, pardos de negros, impressionante, impressionante. Então, Leonardo, a história da população negra, ela é uma história de violência praticada contra ela, né, eu vou contar uma história e que ela tem uma relação com o que a gente está vivendo hoje, tá? Em 2018, dois dias depois da eleição do Bolsonaro, nós fizemos um encontro, porque alguns de nós aqui em Osório, foram três pessoas, nós fomos atacados, né, jogaram uma pedra na casa da pessoa, na minha, me xingaram quando eu saí de dentro do meu pátio, né, só a sua pedralha, você está, agora acabou com a tia, fizeram a linha pra mim, e tipo isso, né, pra três. E nós resolvemos fazer um encontro, né, nós três íamos fazer um café, aí, pra nós olharmos as mágoas e dizer, o que nós vamos fazer, como vamos reagir a tudo isso? Daí, lá pelo meio da tarde, nós resolvemos, na segunda-feira, logo depois da eleição, nós resolvemos chamar mais três pessoas, cada um de nós, só que isso acabou sendo, foi um encontro com 60 pessoas, na terça-feira. E pelas tantas, lá durante o encontro, uma pessoa, e ela, e ela, eu sempre conto a história, né, que é uma amiga minha, muito querida, a Gabriela, ela disse assim, gente, o que vai ser de vocês agora, né, olhando pra mim, os negros, as lésbias, como que vocês vão resistir ao fascismo? E aí, Léo, falando assim, relacionando com a tua pergunta, eu vou te dizer, o fascismo, pra nós, ele, nesse país, está há 500 anos, nesse continente, faz mais de 500 anos que nós vivemos ele. Ele nunca acabou. ele tem momentos em que ele é mais acerrado, em momentos que ele dá uma... Mas ele sempre existiu. Nós vivemos cotidianamente e nós estamos resistindo, né? A nossa história é de resistência ao nosso extermínio. a cada 23 minutos no Brasil morre uma pessoa negra é assassinada. A cada 23 minutos. Agora, durante a pandemia, nós negros e negras fomos os que mais morremos. Então, essa é a história. Essa é a história. Mas um grande governador... Rosa, eu já passo pra você. Um grande governador gaúcho foi o Alceu Colares, né? E foi muito bem votado. E tinha aquele pede da legalidade lá do Bredó. Tinha a ver pra ele... Porque ele foi muito bem votado, né? Foi o primeiro governador negro. Ele não foi o primeiro governador negro aqui no Brasil? Não, não é o governador no Rio Grande do Sul? Primeiro e único, né? é o Alceu Colares, é. Primeiro e único. Então, mas, de repente, houve... Não sei se houve um quê de resistência, alguma coisa, porque se tinha essa rejeição, né? E agora a gente vê que Rio Grande do Sul, Santa Catarina em primeiro lugar, né? É o estado que mais faz download de material neonazista. Em segundo Rio Grande do Sul e Paraná, se colocou na rua 90 mil, 100 mil pessoas agora não atam para Bolsonaro. Isso aí, isso aí eu acho que merece um estudo, viu? Porque nós já tivemos aqui, além do seu Colares, que é um governador negro, a gente, nós já tivemos governadora, embora, eu sempre digo, não basta ser negro, não basta ser negra, não basta ser mulher, tem que defender as políticas públicas para essa, para as mulheres, enfim, né? Nós tivemos uma governadora que acabou com qualquer possibilidade de políticas públicas para as mulheres, por exemplo, mas eleita. Nós tivemos governadores negros, nós tivemos vários mandatos de governadores populares, né? O Partido dos Trabalhadores elegeu, acho que foi 16 anos, né? quatro vezes, candidatos de esquerda com propostas de participação, então, eu me vangloriava muito mais do meu estado neste período. Porto Alegre foi o símbolo do Fórum Social Mundial há quantos anos aí? A própria cidade de Porto Alegre, mesmo aqui em Caxias do Sul, que é uma cidade bem conservadora, digamos assim, nós já elegemos não só o Pipe Vargas, duas pessoas, mas também o Mansoeto, que era um cara bem mais popular do que muitos outros, e do nada não, mas com todo esse momento que surgiu aqui também, um alto índice de voto no fascismo, no fascismo, no genocida, então, eu sei, eu acho que isso aí tem que ter um estudo antropológico bem aprofundado, porque são contradições e numa história muito recente, né? E se a gente pegar isso que a Isabel está falando, nossa, teve um, eu acredito assim, que muito, a diferença é ter o preconceito e a discriminação, né? Tinha muita gente que tinha seus preconceitos, mas como nós tínhamos um governo que incentivava a inclusão, o respeito, as pessoas mantiveram seus preconceitos, mas não colocavam para fora, portanto, não discriminavam, né? Porque a discriminação é o teu preconceito sendo atacado, atacando para a pessoa, discriminando, e tal. Como nós tivemos agora todo um símbolo que gostemos ou não, o cara representa, é a autoridade máxima do país. Muita gente, olha, Isabel, o que tu falou, eu tinha um menino, aluno, com nove anos, ele já soube ser gay. E ele nunca teve problema com isso, nem no bairro onde ele morava, sempre foi tranquilo. Logo que o Bolsonaro se dejeu, no verão, eu estava na praia e ele me mandou um ar pedindo para a gente fazer umas coisas sobre o suicídio e tal. Aí, ele me contou que na parada de ônibus do bairro dele, que ele morou a vida inteira, que ele sempre foi daquele jeito, ele tinha sido apedrejado. E ele estava com muito medo. Quer dizer, aquelas pessoas eram preconceituosas, mas elas se desguardavam. E agora, isso está... Eram constrangidas, né? Elas constrangidas para que não o colocasse para fora, o seu conceito. E aí, né, gente, eu não sei, acho que a... eu também não quero polarizar e quero que a Isabel fale sobre isso e a Rosa também tinha as perguntas, mas essa história só para acabar essa discussão da traição dos escravizados, né? Eu não sei se tu ia falar sobre isso, porque eu estava falando desse preconceito que a gente fala das tigradas, tu ia falar disso, Isabel? E aí, eu ia falar... É, se tu quiser falar... se os escravos foram levados para o Rio de Janeiro, foram, né? Então, eles foram para, muitas vezes, fazer o trabalho daquelas famílias mais abastadas no Rio que não tinha, né, os esgotos, enfim, os excrementos, o Rio, o Rio, né, para ser mais moderno, se ainda falo, o Rio e o Dois eram carregados em latas e esses escravizados foram fazer esse tipo de trabalho de levar os excrementos das casas das pessoas mais astardas que tinham como pagar ou eles eram do governo imperial e eram julgadas para essas pessoas. E aí, daí que vem esse termo de grada, eu quero aproveitar para falar isso na live, porque às vezes a gente fala muitos termos preconceituosos, discriminatórios, não tem noção que aquelas latas, elas escorriam os armônias, né, nas costas, e eles iam ficando aquelas manchas, um sol clareando umas manchas como manchas de tigres, né, e daí que vem essa expressão da tigrada, aqui em Caxias a gente usa muito a tigrada da Zona Norte, eu vejo muito colegas, muitas pessoas, né, que têm uma visão bem interessante da sociedade, da cidadania, mas falando esses termos que muitas vezes aí a gente reproduz uma história de massacre, uma história de opressão, e está reproduzindo, que esses, mesmo esses tigradas da Zona Norte, por exemplo, são pessoas que têm suas histórias, também não estão ali por, simplesmente porque querem ser aquilo, né, mas é, quando eu digo assim, que acho que a gente tem que cuidar muito o português, a gente precisa conhecer a história de cada expressão para não reproduzir de qualquer maneira uma discriminação, um preconceito e uma violência. Exatamente, bem intenso. Rosa, Rosa, faça as suas perguntas, a pergunta que você falou que iria fazer no final. Acessão. Rosa? Tá. Assim, eu queria, eu quando a professora Rosa falou sobre a pergunta que eu coloquei o território fronterizo, eu gostaria, vou fazer uma história que se sabe, eu tenho muitos amigos em Ribeira, tá, e em Bramengo, amigos, companheiros de partidos lá de Uruguai, doblechava, enfim. E aí, uma história sobre o famoso parque internacional, tá, tem pessoas que chamam parque internacional, eu gostaria de saber de vocês, que são cientistas, né, me dizerem, porque a história que se conta em Ribeira é diferente da que se conta em Bramengo. Em Ribeira, se conta que assim, esse parque até hoje não foi dividido metade Uruguai e metade Brasil, que isso é falso, porque as pessoas quando vamos lá, botam um pé aqui, um pé lá, e dizem, ah, estamos no Brasil e no Uruguai, isso é falso, porque se conta que lá tem pilares, né, que vão circulando toda a fronteira, e aí é uma parte que não tem nenhum pilar, que exatamente esse espaço um pouco antes do parque e um pouco depois do parque. No parque, ele tem uma estrutura que é assim, ela está a parte grande de onde estavam, se fala que estavam, se reuniam os senhores, né, da época, tá, depois eram as mulheres deles, depois não sei quem era, a outra parte, e lá embaixo onde tem o, na estátua, na imagem de uma mãe gorda com um bebê, este não é falando sobre os bebês, nem sobre as mulheres, nem sobre os negros, nem sobre as mulheres, é a pachamama, a mãe terra, que era exatamente naquele degrau mais baixo onde se reuniam os negros, os estados, os servidores e toda essa outra parte do parque que estava aqui em cima. Bom, essa história que se conta em Ribeira, então eu pergunto para vocês, sabem alguma coisa disso? Qual é a veracidade disso? E a outra pergunta que também é para as duas, tá, quais as reivindicações das revoltas, das revoltas, e se essas reivindicações tinham de fato algum separatista. Essas duas coisas para vocês, amados, brigando por todo o conhecimento que vocês compartilham com a gente. Dessa questão de Ribeira, ali eu vou confessar que eu não tenho maiores detalhes desta questão da discussão da fronteira, tá, o que a gente sabe, o que eu sei, é que ali realmente essa definição da fronteira de Brasil e Uruguai, ali naquela região, ela ocasionou o fruto de muitas discussões de guerras pelos territórios entre o império, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né, que na formação do Brasil inclusive teve momentos que parte do Uruguai fez parte do Brasil, teve momentos em que as missões eram do Uruguai e depois foi trocada pelo Brasil, então a questão da fronteira brasileira aqui no sul e mais no norte, ali na região com a Bolívia, né, que também teve muitos problemas ali, o próprio Acre vai incorporar no Brasil bem depois, foi uma marca deste momento aí de conturbação entre o império, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né, que começou lá no tratado de Tordesilhas, que, enfim, a gente teve muitos tratados entre as coroas para disputa de território, e ali nessa região aconteceu isso aí também, mas mais detalhes assim, realmente eu não tenho estudo desta história. Em questão das revendicações dos farracos, né, era basicamente a diminuição do imposto porque se comprar sobre o charque, né, o charque era o principal produto aqui na época, né, mas tinha outros, mas principalmente sobre o charque, muitos eram comprados o charque uruguaio, era mais em conta do que o charque gaúcho por causa do imposto que tinha que pagar para o governo imperial, né, para o império, então não tinha muito como fazer concorrência o charque daqui com o charque do uruguaio, até ser próximo, muita gente tinha preferência pelo charque do uruguaio, tinha até um esquema entre eles que eles vendiam o charque para o uruguaio, depois compravam de volta, porque mesmo assim pagavam menos do que ter que pagar para o governo imperial o imposto, e eles queriam se separar em função disso, mais ou menos, né, gente, só fazendo uma uma coisa grosseira também, mais ou menos eles queriam se separar por isso e mais ou menos como foi a conjuração mineira, que ali a gente pega a conjuração mineira na história como símbolo da luta pela independência do Brasil, e na verdade o símbolo da luta teve muito mais revoltas populares que envolveram o povo do que a conjuração mineira, Tiradentes também foi uma figura construída pelos positivistas depois da república e nesse período, né, então, mais ou menos o que estava em interesse era realmente só a questão econômica, na verdade eles nem queriam muito um país independente, eles queriam um país meio como nos moldes da independência dos Estados Unidos, que é um país com vários estados, né, mas que cada estado ele tem mais autonomia, então eles queriam um modelo de país federados com os estados, mas que o estado do Rio Grande do Sul tivesse mais, na verdade, na época não tinha esse nome, né, mas que ele tivesse mais autonomia, mais liberdade em relação ao império, né, então não era bem fazer um país independente, era mais o que convinha para a elite gaúcha antifundiária, né, o Leonardo, tu passa para a Isabel, mas eu não vou dar tchau aqui sem falar da população das mulheres na revolução da guerra para a roupilha, um minuto, certo, pode. Pode fazer, depois lá. Não, a Rausa perguntou, né, sobre o o que que o que que estava em jogo, né, na revolta, né, além do imposto do Chá, também eles criam maior poder político para os instancieros, né, que o governo imperial retira um pouco desse poder político e daí eles querem isso, então, eu acho que mais, Rosel, foi um blefe, né, para dizer que não queriam a separação, né, foi um blefe para dizer, olha, nós vamos, nós vamos, as armas, né, vamos fazer a revolta, vamos as armas, porque o população mesmo, o povo mesmo não estava nem aí, nem sabia o que estava acontecendo, né, então, é uma revolta da elite dos ricos contra o governo, né, e não, não, não é uma revolta que a população tivesse uma consciência do que estivesse acontecendo, ou que tivesse os ideais dos, dos farroupilhas, fossem os ideais da população, ou tivesse a população, né, se apropriasse daquilo, não é a população da população, né, então, era mais poder político para os estrangeiros, né, não tinha, a abolição não estava no rol dessas, dessa, dos interesses dele, não tinha abolição, não, porque a população, os trabalhadores escravizados eram importantes para manter aquele, aquele modelo de econômico que tinha ali, não poderia esquecer que o que era que eles estavam falando, o charque, né, o que era charqueada, quem é que, quem é que, quem é que, quem é que bancava, que trabalhava na charqueada, né, quem era, o inferno dos negros é o sul do país, né, charqueada, o que era, fala, descreve bem o que que é uma charqueada, né, então, então, a gente tem que desconstruir esses mitos que contam, né, essas histórias, essas construções, essas narrativas construídas de história, que é para tornar, né, e bem positivistas, mesmo como a Rose diz, né, aquela, uma, uma identidade heroica, né, e daí a gente vê depois as pessoas no, né, a cavalo dentro da cidade, né, isso é, é mito, isso não aconteceu, né, fala. E muito se fala que o, que o Dento Gonçalves, por exemplo, ele não era democrático, ele, ele só aceitava opinião dele, ele não aceitava opinião externa, ele era um pouquinho ditatorial, e também tem a história do suborno que ele recebeu para acabar com a guerra, foi, recebeu os Correios, foi criada uma guarda, né, aqui no Rio Grande do Sul para ele, e ele realmente, ele, isso procede de que ele realmente não era democrático, o Dento Gonçalves, por exemplo? E agora? É uma polêmica, né, é polêmica, é a mesma coisa que é o Dento Gonçalves ladrão de cavalo, né, então, tem todas essas polêmicas aí, eu não sei realmente, tem algum, tem que ouvir? Então, vou criar mais outra polêmica, oi? Vou criar mais outra polêmica, aonde que a maçonaria, aonde que a maçonaria entrou na Guerra dos Farragos, porque a bandeira do Rio Grande do Sul tem todos os símbolos, né, tem todos os símbolos da maçonaria, a prata bandeira, né, então, como é que foi, como é que surgiu essa história aí da maçonaria na Guerra dos Farragos, aí, na Revolução para a Autíria, na Guerra para a Autíria? Acho que a maçonaria está em vários momentos, né, da nossa história, mas, Rose, tu quer responder essa, porque essa, realmente, eu não faço, não sei mesmo, é uma coisa que a bandeira, a bandeira caúcha, ela tem vários símbolos maçônicos na própria bandeira, é maçom, dentro do passado era maçom, tem vários maçons ali, né, a maçonaria dominava, e claro, a maçonaria não é de pobre, né, não é de pobre, não é de pobre. E tu sabe, eu, das minhas pesquisas sobre a, sobre, intelectuais negros no Rio Grande do Sul, muitos dos, muitos negros eram maçons, e muitos, e muitos aborcionistas eram maçons, né, então, isso é uma pesquisa que eu gostaria muito fazer, eu tinha comentado que eu iria fazer, mas não dá tempo, sabe, de tu fazer. Onde a maçonaria se relaciona com o movimento maçonista, que é muito importante isso. É, eles tinham muitos líderes maçons, né, eles foram muito influenciados pela maçonaria mesmo, pelas ideias da maçonaria, e anos depois, quando foi ressaltada a questão toda, aí a maçonaria estava no auge, né, no auge do, do, do positivismo ali na República e tal, então, porque a bandeira do Rio Grande do Sul não é a mesma de antes, né, ela foi feita nesse outro período, então, esses, esses, vamos dizer assim, o próprio Bento Gonçalves, né, ele vendeu, entregou, fez esse acordo em função de receberam várias coisas, pagando a dívida das fazendas, os farrapos, os líderes farrapilhas, que eles não eram farrapos, né, eles andavam muito bem vestidos, diga-se de passagem, mas os líderes tiveram uma recompensa para fazer essa paz, esse acordo, digamos assim, né, então, na verdade, ele não estava interessado, e eu diria, eu não tenho dado certo, mas eu acredito que nem 5% da população gaúcha estava envolvida na discussão desta guerra aí, neste momento, então, realmente, foi uma coisa de alguns que foi feito mitos depois, mas tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de falar, por exemplo, se vocês trocarem o nome lá de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, passe para cá, que eu vou botar esse projeto dele aqui na Câmara de Vereadores, aí eu sei expulsa da cidade. a direita foi colocada em Duque de Caxias, mas o único, o único vereador, não é Zumba, acho que é Zumba o nome dele, o único vereador negro, em Duque de Caxias, era do PT, não, da Baixada Fluminense, era o único vereador de esquerda, ele implantou esse projeto, até óbvio, que não ia ganhar, né, uma cidade que tinha prefeito biônico, tudo mais por causa da Rio, aquela coisa toda, então a gente manda lá, então a, 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 os afrodescendentes, a periferia, né, os negros, não ganhou nada, então esse projeto lá foi derrotado assim, laborosamente, eu acho que... Não, porque essas coisas não dá para mexer, eu fico impressionada, eu já estarei em uma escola chamada Castelo Branco, não dá para mexer, quando o Pepe Vargas sumiu para a prefeitura que eu falei, vou falar aqui ao público, tá, acho que é a primeira vez que eu confesso isso em público, Pepe, tu vai acabar com a escolha da rainha da festa da uva, né, não, não, né, pensa o prefeito de Caxias acabar com a escolha da rainha, eu disse pelo menos que é um rei da festa da uva junto, né, eu queria, mas e a polêmica, hein, Rosi, a polêmica que teve quando a rainha da festa da uva, né, que foi aquela moça negra. Ah, gorda, o negro todo, o imigrante nosso aqui, a Rosa falou do símbolo imigrante nosso, o momento imigrante, Caxias, que é um dos mais, né, a mulher, o imigrante que era mais criado, né, da cultura italiana, e o imigrante, mas é que a mulher se bebeu, a mulher se bebeu, e o imigrante está assim, né, olhando para o horizonte, então, assim, é, por isso que eu vou encerrar aqui, porque já se entendeu, né, gente, dizendo que, assim como a gente falou que a história da revolução, a guerra dos farrapos, é a história dos negros, dos brancos, contados, dos brancos e homens, e ricos, aliás, a gente não pode esquecer dos homens, né, historicamente, a história que é contada é pelos homens, brancos e ricos, né, e as mulheres têm sempre ficado escogidas, e eu fiz esse tempo, eu fiz uma pesquisazinha, tá, que não vou falar assim, a participação da mulher na revolução, até eu estou com hábito agora, com a guerra dos farrapos, eu fiz uma pesquisazinha, e realmente, assim, desde as mulheres da elite, né, aquela, tem que ser tudo, aquela casa das sete mulheres, as mulheres ficavam em casa, esperando o Bento Gonçalves, aquele homem lindo, isso e aquilo, esquecer isso, as mulheres, muitas ficavam responsáveis por todo comando da, da, de cuidar da estância, as mulheres da elite, né, as mulheres negras, elas faziam, desde o uniforme, desde o cuidado da alimentação, daqueles que iam para as guerras, as escravos, fazer todo o trabalho nas fazendas, né, as mulheres alemães, porque a imigração alemã, aqui, foi em 1824, a italiana foi em 75, mas a alemã, foi antes, já tinham mulheres alemãs, aí nessa região de Porto Alegre, São Sebastião, aí essa região, vale, São Sebastião, já tinha, mulheres alemãs, mas principalmente, em Porto Alegre, elas faziam todo o comércio, e o comércio, Porto Alegre, a saúde também, né, Rose? O cuidado da saúde também. É, a Porto Alegre estava cercada, cercada, pelas forças do império, pelas forças carrupilhas, então era até perigoso esse trabalho do comércio, quem fazia era as mulheres alemãs, tinha as mulheres que iam para a guerra, para cuidar da saúde, para fazer a alimentação, então tinha mulheres na guerra, tinha mulheres, sem contar das professoras, né, as professoras já eram uma tarefa álora, desde então, né, continua sendo, mas elas continuavam ensinando em meio a uma guerra civil, tinham as mulheres na casa da, na casa de misericórdia, nas tantas casas, né, as mulheres lá cuidavam das crianças órfãs, que eram muitas nesse período, muitas crianças perdiam pessoas na guerra, né, então, assim, foi muito grande, muito ativa, elas não, não ficaram assim passivamente nesse período de dez anos, elas seguraram nas costas, nas costas, todo o papel da sociedade, todas as funções das sociedades, que não era a guerra em si. Não era a guerra. Então, eu acho muito importante a gente falar nisso, porque quase na história, assim como os negros, né, como os indígenas, que, aliás, né, quando tu falaste aí da carta do Duque de Caxias, cortou um pedacinho para mim, mas acho que tu colocou que ele disse que era apopar os livres, né, e os indígenas, que eles iam precisar deles para defender a fronteira, que é mais ou menos isso que a Rosa estava colocando. Então, é todo um... Eu vou até ler aqui, Rosia Carta, um trecho, né, no conflito, poupe o sangue brasileiro quando puder, particularmente da gente branca, da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda pode ser útil no futuro. Então, essa é a... As confinências aconteciam, né, então precisava ter isso. Para a fronteira. Então... Não pode a gente que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, não. Toda a terra? Não. Essas façanhas, não. Mas façanhas de traição, de mentira, de interesses, de exclusão, de violência, não. Gente, o hino do Rio Grande do Sul eu canto mais. Eu me... Eu posso... É muito legal, muito lindo. muito aprendizado. Aproveitando, aproveitando que a Rose, a professora Rose comentou aí, Rose, começando com você, suas considerações finais ou, de repente, esse recado sobre a guerra dos rato, sobre essa mitologia, esse mito todo sobre a guerra, a evolução ou não. E o seu recado, deixar seu recado e suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer, né, Leonardo, toda a equipe da TV aí, que me contatou ontem, né, foi meio em cima. Então, também não pude preparar muito. Peço desculpa se não respondi adequadamente. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, as minhas colegas que bateram, né, a Isabel e a Rosa, né, foi muito bom conversar com vocês. Pedir para que as pessoas conheçam, procuram conhecer a história, né, como eu falei bem no início, eu fui fazer história para entender o direito, porque eu ficava indignada com a lei. E aí eu dizia, não, mas eu preciso entender por que essa lei era assim, né, e daí meus colegas não queriam saber, lei é lei. Por que está certo ou não, nós como advogados, como juristas, temos que conhecer a lei. Lei é lei. E aí eu fui fazer história e me apaixonei. E eu acho assim, ó, que qualquer pessoa tem que conhecer a história. E uma coisa que eu digo do movimento de mulheres, eu digo assim, só não é feminista quem ou não conhece a história ou não conhece ou não se indigna com a opressão, com a violência, com a discriminação, com o sofrimento sobre as mulheres. E eu posso aproveitar e dizer isso em relação a todas as nossas lutas, né? Só não luta numa sociedade melhor quem não conhece a história ou quem não se indigna com essas injustiças que acontecem e que têm que ser trazidas à tona e serem conhecidas e discutidas por todos e todas e todos nós. O professor, eu quero, eu tenho um destaque o Pedro Paio, ele é de Pelotas, né? Ele está quase na fronteira ali, em Rio Grande agora. A história sempre foi contada pelo lado dos assassinos. Tem destaque também, Pedro, que se escondem até os dias de hoje na ideologia de heróis da pátria. porém foram e sempre seram assassinos homenageados com uma. Olha, olha, quem é que tinha estudo naquela época? Por que que o Escrivão, o Escrivão era um cara que sabia ler e escrever na região toda. Então, o que a gente estuda, né? O que a gente vê e vai ler nos livros é o que eles querem que a gente leia. Então, aqueles que instruíram são os assassinos que escrevam os livros. Por que eles sabem escrever? Os assassinados, não. Os assassinados não tinham instrução para isso. A história é pouca. Não é isso? Leonardo, uma das histórias do Brasil que foi importante também que foi a Guerra dos Canudos, né? A Guerra dos Canudos logo ali no período da República, enfim. Um dos generais aí, um dos coronéis, um dos altos do Exército era o coronel Moreira César. o Moreira César tinha o apelido de cortem as cabeças porque ele queria matar aquele povo, era povo, né? Que não tinha e queria a cabeça para comprovar que tinha matado. E nós temos, por exemplo, aqui na minha cidade, acredito que em outras também, nós temos uma rua muito importante que se chama Moreira César, né? Então, as pessoas não conhecem a história, a gente reproduz, a gente homenageia esses horrores, né? Moreira César e os Borba Gato, né? É. E os Borba Gato, é. Professora Isabel, suas considerações finales, professora? Então, queria agradecer o convite, pedir desculpas também se eu não sabia algumas coisas aqui para responder, mas a gente não, nós não somos enciclopédias, né? Ou Google, né? E hoje, a gente tem alguns interesses de pesquisas que são específicos, né? Queria agradecer a vocês, né? Pela acolhida, né? O pedir, né? Que as pessoas curtam o canal, achei muito legal o canal, agradecer o convite que quem me indicou foi a professora Marilene, aqui de trabalho, aí a Marilene Cobb, então, agradecer isso. E dizer, né? Que na, naquela tua fala ali, Léo, da, que quem tinha o papel de, quem escrevia eram os ricos, né? E essa é a história que se escreve, né? A partir desse olhar, dizer que a, a história da população negra, né? Da educação da população negra, né? Os negros eram proibidos, de estudar, em algum momento, 1854, era, tinha prisão a quem alfabetizasse um, alguém, um negro ou negra, né? Então, a escola, e como a república, né? E isso não se acaba só com, não é só durante o público, Como a república, a população negra também é, ela, a escola era inquisitada, né? Então, é um momento, então a nossa história é toda invisibilizada, né? Então, a gente tem que... Exatamente, professor, é uma utopia achar que nós vamos ver a história pelo lado dos oprimidos. Eles não sabiam escrever, eram oprimidos, eles não podiam escrever. Eles eram proibidos, né? Eles eram proibidos de aprender, até para não, 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 não entender os códigos, né? Dos opressores, né? e mais que isso, né? Eles eram proibidos, mas a história, ela pode ser contada pela história oral, né? Mas daí foi uma saca da língua, porque essa é a tornada de... Aculturados, os negros escravizados, né? E a gente tem aqui no Brasil uma cultura de não valorizar o conhecimento dos mais velhos. Diferente, por exemplo, pega países da África que eles têm os griôs lá, aquelas pessoas mais antigas que conheciam a história, elas eram enterradas as árvores no Jatobá, aquelas árvores para florescer simbolicamente. Todo o conhecimento daquele velho que morreu ser perpassado, né? De gerações e gerações, mesmo que ele não soubesse escrever nem ler. E aqui, a gente não tem essa cultura de valorização do conhecimento daquele que não escreve. Então, isso é um outro problema que a gente tem que resgatar na história, a valorização disso também, da história oral, né? Mas, desculpe a piada, mas agora os pobres ficam com a WhatsApp e os ricos ficam com a mídia alta, Globo, Bandeirantes, BTV, mas... Temos que recontar a nossa história. Temos que recontar a nossa história. E uma das coisas é recontar, é a gente dar visibilidade às muitas histórias. Vamos recontar. É. Exatamente, repensar, recontar, contar as muitas histórias que a gente tem aí, e uma delas é a história do Rio Grande do Sul, desse hilo do Rio Grande do Sul, desse mito que é o Rio Grande do Sul, de ser a pequena Europa no sul do Brasil, que foi a imigração, e daí, Rosi, a imigração, a gente sabe, a imigração foi para embranquecer o Brasil, porque o Brasil se contava que o Brasil era um país de muitos negros, de muitos indígenas, e tinha que embranquecer. Então, também temos que recontar essa história porque a gente teve sim, a gente diz que o Brasil não teve política racialista, teve sim. Então, eu queria agradecer, a gente desculpa, a gente ficou me exceder, mas era isso. Ótimo. Fala, Rosi, suas considerações, Rosi. Bom, eu quero agradecer essas duas professoras, a minha admiração, o meu respeito por elas, por sua história, cada uma. Quero dizer que eu aprendi muito. A história, a verdadeira história, ela tem que ser contada assim, e repensada e recontada. Há uma questão muito clara no povo brasileiro que o povo brasileiro não conhece sua história. Eu fiz algumas perguntas para vocês que eu já tinha na base, não tenho aperfeiçoamento no assunto, mas eu já tinha na base. Sabem de quando? De quando eu estava na escola. Tenho 69 anos. Por quê? Porque no Uruguai a gente procura aprender, porque na escola não só briga, não é lá, é gratuita, obrigatória, tá? Até o segundo grau, né? E aí nós aprendemos desde pequenininho. Iniciamos no jardim de infância aprendendo o respeito a professores, as professores. Podíamos brigar com o pai, responder o pai, mas não para os professores. isso a gente leva para o resto da vida. E o respeito também aos outros e à nossa história. Então, o povo uruguaio ter um pouquinho mais disso, não quer dizer que não tenha, hoje, lamentablemente, depois que o governo mutuco acabou, hoje nós temos alguns, algumas pessoas sem analfabeto, mas não tínhamos, tá? Só que o povo uruguaio sim conhece sua história. essa diferença. Ah, conhece sua história e hoje ele está como um fascista no poder. Esse é o sogro fascista que está inundando o mundo e a América Latina. Por outro lado, também quero dizer para vocês que eu fico muito grata e precisamos sim trazer essas verdades, principalmente essas verdades sobre as mulheres, sobre as negras, sobre as crianças que foram escravizadas, que foram massacradas, e falando nisso aí, o dia 20 passado, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, três vereadoras negras foram ameaçadas, ofendidas por nazis fascistas. e hoje tivemos uma atividade em repúdio a isso na Câmara de Vereadores. Então, quando digo isso, quero dizer que o fascismo não foi embora, que o poder econômico não foi embora, que a luta das mulheres tem que continuar e a luta do povo negro nós temos que estar juntos. Não precisamos ser negros para estar com as nossas mulheres, com nossos homens negros. Temos que ter solidariedade, temos que ter empatia, respeito pelo outro e sermos antireconceito. E aí, não interessa, somos todos iguais. Muito obrigado. Ninguém faz nada sozinho pela vitória simples. Só antifascista. Rosa, dois comentários em cima da tua fala. Eu vi os dados que é esterrecedor. Buenos Aires, só na província de Buenos Aires, tem mais livrarias do que todo o Brasil. só na província de Buenos Aires. Aquela lei é impressionante. Ela tem o mesmo número de livrarias que tem no Leblon de farmácias. Então, são números absurdos. Aqui ninguém lê. Dizem que o Bolsonaro pegou uma revistinha do Cebolinha. Ele não conseguiu sair da gapa porque ele não entendeu. E aí, vou falar para vocês sobre o negócio das mulheres. Uma frase virou um meme na internet. O Bolsonaro ouviu a palavra misoginia. Ele não sabia o que era e foi procurar no Google. Aí, ele achou lá. É homem que não guarda de mulher. Eu falei, eu não soube. Cara, meu Deus do céu. Então, esse é o fascismo, esse é o nosso presidente, nós temos que desvaloriza as mulheres. Ele maltrata até a funcionária, a servente do cafezinho. Isso tem dados lá. Então, é triste o que está acontecendo. E quando você tem um ícone desse como presidente da república, para baixo só vai vir desgraça. Então, a gente tem que combater o fascismo, principalmente pela classe mais prejudicada no Brasil. os afrodescendentes, os pobres, porque independente de cor e de raça, os pobres estão sofrendo. 20 milhões de famintos, não tem comida. E ele diz que aqui no Brasil ninguém passa fome. É um negócio impressionante. Então, olha, é muito... O Charles colocou aí que nós podemos ter um novo relato sobre a história brasileira e as professoras já são convidadas, a Rosa também que já é parceira da nossa série. Muito obrigado, professor. Desculpe o alongado do tempo aí, mas o assunto dominante, todo mundo participando, a professora Marilene Corne, que foi relatar pela professora Isabel, porque ela é de Osório, não é? Eu sou de Osório, ela é de Tramandai. Ah, de Tramandai. Então, muito obrigado a todos que participaram, todos os nossos companheiros, Zeca Carvalho, do Rio de Janeiro, que está inaugurando a TV dele também. Estaremos lá dia 13 de novembro. O Adair Rocha de Sapucaio do Sul, a Maria Justina Ramos e José Nelmeida e vários outros que acompanharam a gente. Muito obrigado, professora, e todos que nos acompanharam nessa aula, essa verdadeira aula, que está gravada, tanto no YouTube, pode ficar gravada, no Facebook, e para a nossa TV é um espetáculo. E lembrando que agora, dia 27, depois da manhã, aniversário do nosso presidente Lula, vamos fazer uma comemoração no sábado. A Rosa já está ajeitando tudo no sábado de manhã, vamos transmitir ao vivo a festividade lá no Parque da Redeção.